E ó, começa agora a leitura viva do inverno de 2020. A dramaturgia que transmitiremos é Entre Quatro Paredes, de Jean Paul Sartre, escrita em 1944, período do teatro existencialista. Os personagens são José Garcia, encarnado por Demetrio Abraão, Estela Rodrigues, encarnada por Madarroco e Ney Serrano, encarnada por Luís Aabe e O Criado, encarnado por Pedro Coentro. Esta rádio peça conta também com a trilha sonora original de Rodrigo Zanettini, preparação vocal de Luís Aabe, edições e efeitos de Pedro Coentro, conselhos de Rafael Abraão e arte, por Matheus Teixeira. A leitura viva é uma realização da Santa Companhia de Teatro e um oferecimento de Small World e Cachaça Thier. Compartilhe este episódio em suas redes e assine nosso feed. Nós, da Santa Cia, estamos produzindo podcast e também outros materiais que você pode encontrar no YouTube da Santa Cia de Teatro. Nos encontre no Instagram, arroba santa.cia, e acesse www.santaciadeteatro para nos conhecer mais. Contribua com a Santa Companhia, comprando um produto da nossa loja, a Santinha, disponível em arrobaasanta.loja. Se possível, agora fechem os olhos. Se permitam entrar no fluxo desta transmissão. Tepotinho. José Garcia e o criado estão em um salão estilo Segundo Império, Um bronze sobre a lareira. José olha em torno. Pois é. Pois é. Então é assim? É assim. Acho que com o tempo a gente se acostuma com os móveis. Ah, isso depende das pessoas. Será que todos os quartos são iguais? Que ideia. Recebemos chineses, hindus, que quer que eles façam com uma poltrona Segundo Império. E eu? Que quer que eu faça? Você sabe quem eu era? Ah, isso não tem importância. O fato é que eu sempre vivi no meio dos móveis de que não gostava, e de situações falsas. Eu achava isso adorável. Que tal uma situação falsa numa sala de jantar a Luiz Felipe? Ah, vai ver. Também não fica mal no salão Segundo Império. Ah, bom. Bom, é... Em todo caso, por essa, eu não esperava. Mas não me diga que não sabe o que se diz por lá. Sobre o quê? É, sobre tudo isso aqui. Acredita nessas tolices? Gente que nunca pôs o pé aqui. Se ao menos já tivessem estado por aqui. Bom, é mesmo, né? É, onde estão as estacas? As estacas, as grelhas, espeto, os funis de couro... Você tá brincando? É... Não, na verdade, eu não tava brincando. Nem espelhos, nem janelas, naturalmente. Nada que seja frágil. E por que me tomaram a escova de dente? Ah, aí está a dignidade humana que volta. É formidável. Olha, nada de formalidades comigo. Eu reconheço a minha posição. Mas eu não admito que você... Mas está bem. Desculpe. Mas o que quer? Todos os fregueses fazem a mesma pergunta. Mal chegam e querem saber. Onde estão as estacas? Eu garanto que nesse instante nem estão pensando em fazer a sua toalete. Aí depois ficam mais calmos. E aí vem a escova de dentes. Mas pelo amor de Deus. Afinal de contas... Por que escovar os dentes? É mesmo, né? Por quê? E por que olhar os espelhos? Ao passo que esse bronze, felizmente... Eu creio que há certos momentos em que seria capaz de olhar firme. De olhar firme, hein? Ora, não há nada que ocultar. Digo-lhe que conheço bem a minha situação. Quer que ele conte como essas coisas se passam? O sujeito sufoca, mergulha, afoga, fica apenas com os olhos fora d'água e o que é que você vê? Um bronze de Barbadine. Ah, que pesadelo. Com certeza proibiram você de me responder. Tudo bem, eu não insisto. Mas não se esqueça de que ninguém me pilha assim à toa. Não vá se gabar de me haver surpreendido. Não sei encarar a situação de frente. Bom, então nada de escova de dente. Nada de cama também, porque não se dorme nunca, é isso? Hora essa? Ah, eu seria capaz de apostar. Por que essa gente haveria de dormir? O sono ataca por trás das orelhas. Sente seus olhos fechar. Mas por que dormir? A gente se senta no sofá e... Adeus, sono. Então esfrega os olhos, levanta-se e tudo recomeça. Como o senhor errou uma nesco. Ah, cala a boca. Eu não vou gritar nem gemer, mas eu quero encarar a situação de frente. Não quero que ela se atire sobre mim por trás, sem que eu possa reconhecê-la. Como a nesco? Então é que não se tem mesmo necessidade de sono. Por que dormir, se não se tem sono? Ótimo. Espera aí. Por que é que há de ser doloroso? Por que é que há de ser forçosamente doloroso? Já sei. É a vida sem interrupção. Que interrupção? Que interrupção? Olha bem pra mim. Ah, eu sabia. Aí está o que explica a indescrição grosseira e insustentável do seu olhar. De fato, estão atrofiadas. Mas do que o senhor está falando? De suas pálpebras. Nós? Nós batíamos as pálpebras. Chamava-se isso de piscar. Um pequeno relâmpago negro. Uma cortina que cai e se ergue. Deu-se a interrupção. Os olhos se umidecem. O mundo se aniquila. Não pode imaginar como era refrescante. Quatro mil repousos por hora. Quatro mil pequenas evasões. Quatro mil, eu digo. Como é? Então eu vou viver sem pálpebras? Ah, não se faça de bobo. Sem pálpebras, sem sono. É a mesma coisa. Eu nunca mais hei de dormir. Como poderei me tolerar? Trate de responder. Faça um esforço. Tenho um caráter implicante, como você vê. E tenho o costume de implicar comigo mesmo, mas... Mas não posso estar implicando sem parar. Por lá havia as noites. Eu dormia. Tinha um sono leve. Em compensação, eu sonhava uma coisa simples. Uma campina. Uma campina e nada mais. Eu sonhava que estava passeando por ela. É de dia? Como vê, as lâmpadas estão acesas. É, de fato, esse é o dia de vocês. E lá fora? Lá fora? Lá fora, do outro lado dessas paredes. Há um corredor. E no fim do corredor? Há outros quartos, outros corredores e escadas. Não tá, mas que mais? Nada mais. Não, você naturalmente tem um dia de folga. Pra onde você vai? Na casa do meu tio, que é chefe dos criados. Lá no terceiro andar. Mas eu devia ter desconfiado. Onde é que tá o interruptor da luz? Não existe. Como assim? Não se pode apagar? A gerência pode cortar a corrente elétrica, mas... Não me lembro se já aconteceu isso nesse andar. Temos eletricidade à vontade. Quer dizer, então, que a gente tem que viver de olhos abertos? Viver. Ah, não vale me aborrecer agora por uma questão de vocabulário. De olhos abertos, pra sempre. Será pleno dia em meus olhos e nada na minha cabeça. E se eu atirasse esse bronze contra a lâmpada elétrica? Será que ela se apagaria? É muito pesado. Ah, tem razão. É muito pesado. Se não precisar mais de mim, vou me retirar. Vai-se embora? Até logo. O criado vai até a porta. Espera. É uma campainha, isso aí? O criado acena a cabeça dizendo que sim. Eu posso tocar quando quiser e você tem a obrigação de atender. Em princípio, sim. Mas a campainha é caprichosa. Há qualquer coisa errada com o mecanismo. Funciona? Funciona? Ah, mas não se entusiasme muito, viu? Isso não dura. Então, há suas horas. Eu... O que há? Não, não é nada. Isso aqui, o que é? Não tá vendo? É um corta-papel. Há livros por aqui? Não. Então pra que isso? O criado o ignora. Ah, tá bem. Pode se retirar. José está só. Vai até o bronze, o apalpa. Senta. Levanta. Ele vai novamente na campainha e a aperta. Mas desta vez, ela não toca. Aperta mais uma vez. Outra. Nada. Vai até a porta e tenta abri-la. Nada. Está trancada. Criado! Ele chama. Criado! Nenhuma resposta. Esmurra a porta chamando o criado. Criado! 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 De repente, a porta se abre. Entre Inês e Rano, acompanhada do criado. Está em sua casa, minha senhora. Se tiver alguma pergunta a fazer... Os fregueses geralmente gostam de pedir informações. Não importa. Além do mais, quanto à escova de dentes, a campainha e o bronze de barbediene, este senhor está a par de tudo e poderá informar tão bem quanto eu. O criado se retira. O criado se retira. Inês olha para José. José não olha para Inês. Inês olha ao redor. Onde está Flora? Pergunto-lhe... Pergunto-lhe... Onde está Flora? Eu não sei de nada. Ah, foi só isso que conseguiu descobrir? A tortura pela ausência? Pois falhou, viu? Flora era uma bobinha e não me faz falta. Quem está pensando que sou? O senhor? O senhor é o carrasco. Nossa, maravilhoso. É maravilhoso, o carrasco. Olha, a senhora entrou, olhou para mim e pensou, é o carrasco. Que absurdo. O criado é ridículo. Devia ter nos apresentado. Carrasco. Eu sou José Garcia. Publicitário e homem de letras. O fato é que estamos hospedados no mesmo estabelecimento, senhora... Inês Serrano. Senhorita. Muito bem, perfeito. Derreteu o sigilo. Quer dizer que me acha com cara de carrasco? Quer me fazer o favor de me explicar como se reconhecem os carrascos? Tem cara de quem tem medo. Medo? Medo de quem? De suas vítimas? Ora, eu sei bem o que eu estou dizendo. Espelho não me falta. Espelho? Ai, que palhaçada. Tiraram daqui tudo quanto pudesse parecer com um espelho. Em todo caso, eu posso lhe garantir que não tenho medo. Não considero levianamente a situação e estou perfeitamente cônscio de sua gravidade. Mas não tenho medo. Ah, isso é com o senhor. Será que o senhor sai de vez em quando para dar um passeio? Ah, sim. Dou várias voltas ao dia, até porque a porta nem está trancada. Ah, que pena. Eu compreendo muito bem que a minha presença a aborrece. E se dependesse de mim, preferiria estar só. Tenho que pôr a minha vida em ordem e preciso de sossego. Mas tenho certeza de que nos acostumaremos um com o outro. Não falo, quase não me movo e faço pouco barulho. Apenas se me atrevo a dar um conselho, será bom conservarmos entre nós uma extrema polidez. Será a nossa melhor defesa. Eu não sou bem educada. Pois eu o serei por nós dois. José está sentado no sofá, enquanto Inês anda de um lado para o outro. Ai, essa boca. Como é? Não é capaz de fazer parar essa sua boca. Ela gira como um peão debaixo do nariz. Ah, desculpe. Eu não tinha percebido. Sim, é justamente o que eu estou censurando. Ai, eu de novo. Pretende ser bem educado e se deixa sua cara assim? À toa? O senhor não está sozinho e não tem o direito de me impor o espetáculo desse seu medo. E a senhora? Não tem medo? E pra quê? O medo era bem antes, quando tínhamos esperanças. Não há mais esperança, mas estamos sempre antes. Ainda não começamos a sofrer. Ah, bem sei. Então, o que vai acontecer? Não sei. Estou esperando. Inês ainda anda de um lado para o outro. José torce a boca e, ao olhar para Inês, esconde o rosto entre as mãos. Entram Estela Rodrigues e o criado. Estela entra e vai assertivamente até José. Não! Não! Não erga a cabeça! Eu sei o que está escondendo a cabeça nas mãos. Sei que não tem cara. José tira as mãos do rosto. Ah, não conheço o senhor. Eu não sou um carrasco, minha senhora. Não pensei que fosse um carrasco. Eu... Eu pensei que alguém quisesse me pregar uma peça. Quem mais está esperando? Ninguém mais. Ah! Então vamos ficar só nós três. O senhor, a senhora e eu. Eu não vejo razão para rir. E esses sofás são medonhos. E vejam como estão colocados. Parece que é dia de ano novo que eu estou visitando a minha tia Maria. Cada qual tem o seu, imagino. Este é o meu. Eu nunca seria capaz de me sentar nele. É uma catástrofe. Não combina absolutamente com a minha roupa. Estela veste azul e o sofá é verde. Quer ficar com o meu? O sofá bordou. A senhora é muito amável, mas isso de pouco adiantaria. Não. O que fazer? Cada qual com o que é seu. Com o bimil verde, eu fico com ele. Ai. O único que combinaria mesmo é o desse senhor. Está ouvindo, José? É o sofá? Ah, perdão. É seu, minha senhora. Tira seu lenço e o coloca no sofá. Bom, já que temos de morar juntos, vamos nos apresentar. Chama-me Estela Rodrigues. Eu sou... Iné Serrano. Prazer em conhecê-la. José Garcia. Vocês ainda precisam de mim? Não. Pode ir. Se eu precisar, eu chamo. A senhora é muito bonita. Eu queria ter flores para lhe desejar boas-vindas. Flores? É mesmo. Eu gostava muito de flores. Aqui elas murchariam. Faz tanto calor. Ora, o principal, não acha? É conservar o bom humor. A senhora está... Sim. A semana passada. E a senhora? Eu? Ontem. A cerimônia ainda não acabou. O vento desmancha o véu de minha irmã. Ela faz o que pode para chorar. Vamos. Vamos mais um esforço. Aí está duas lágrimas. Duas pequenas lágrimas brilhando sobre o crepe. Olga Bernardes. Está muito feia essa manhã. Não chora por causa do rímel. E devo confessar que eu, no seu lugar... Era minha melhor amiga. A senhora sofreu muito? Não. Estava embrutecida. Então, foi o quê? Uma pneumonia. Pronto, acabou-se. Vão todos embora. Bom dia, bom dia. Quantos apertos de mão. Meu marido ficou em casa. Está doente de pesar. E a senhora, Inés? Gás. E o senhor aí? Doze balas no peito. Desculpe-me. Eu não sou um morto de boa sociedade. Oh, meu senhor, se quisesse deixar de empregar palavras tão cruas assim, é chocante. Afinal de contas, o que significa isso? Quem sabe se nunca estivemos tão vivos quanto agora? Quando for preciso referir-me a esse estado de coisas, eu proponho que nos chamemos ausentes. Será mais correto. O senhor, há quanto tempo está ausente? Há um mês, mais ou menos. E de onde é? De Rio. E eu de Paris. Ainda tem alguém por lá? Minha mulher. Ela veio ao quartel como todos os dias. Não a deixaram entrar. Por favor, não deixe entrar. Olha entre as barras das grades. Ainda não sabe que estou ausente, mas desconfia. Preciso ver o meu marido. Vai-se embora agora. Está toda de preto. Tanto melhor não precisará mudar de roupa. Ela não chora. Não chorou nunca. O sol está lindo. E ela está toda de preto na rua deserta com aqueles seus olhos de vítima. Ah, como ela me irrita. José se senta no sofá do meio e esconde o rosto novamente entre as mãos. Estela! Senhor, senhor José. Senhora? O senhor sentou no meu sofá. Ah, perdão. Parece distraído. Estou pondo a minha vida em ordem. Os que riem fariam melhor se me imitassem. A minha vida está em ordem. Perfeitamente em ordem. Ela mesmo se pôs em ordem por lá. Eu não tenho que me preocupar com isso. Verdade? E a senhora acha isso tão simples? Nossa, mas que calor. Faz que vai tirar o paletó. Dá uma licença para tirar o paletó? Ah, não. Não, não. Isso não. Eu tenho horror a homens em mangas de camisa. Está bem. Veste de volta o paletó. Eu passava as noites na sala da redação. Fazia um calor absurdo. Faz um calor absurdo. É noite. É verdade. Já é de noite. Olga se despe. Ai, como o tempo passa depressa na terra. É, é de noite. Lacraram a porta do meu quarto. E o quarto está vazio no escuro. Eles puseram os paletós no encosto das cadeiras e enrolam as mangas de camisa acima dos cotovelos. Há um cheiro de homens e de tabaco. Eu gostava de viver no meio de homens em mangas de camisa. Pois é. Não temos o mesmo gosto. É tudo o que isso quer dizer. E a senhora? Gosta disso, Inês? De homens em mangas de camisa? Em mangas de camisa ou não. Não gosto de homens. Olha para os dois. Oh. Mas por quê? Por que nos puseram juntos? O que está dizendo? Eu olho para os dois e penso que temos de morar juntos. Eu esperava encontrar aqui amigos, famílias. Ah, um excelente amigo com um buraco no meio da casa. Este também dançava tango como um profissional. Mas nós... Nós... Por que foi que nos juntaram? Olha, por acaso. Eles vão arrumando a gente onde podem, por ordem de chegada. Por que você está rindo? Ah, é porque o senhor me diverte com essa sua história de acaso. Será que o senhor tem assim tanta necessidade de apurar as coisas? Eles não fazem nada por acaso. Nada. Mas... Mas quem sabe se já nos encontramos antes? Ah, nunca. Eu não a teria esquecido. Então, quem sabe temos relações comuns? Não conhece o Debois-Sermon? Acho que não. Recebem todo mundo. E o que fazem? Nada. Ah, tem um castelo em Correze e em... É, eu era a empregada dos Correios. Então explique-me. E o senhor, senhor Garcia? Nunca saí de Rian. Nesse caso, o senhor tem toda a razão. Foi o acaso que nos juntou. Então é por acaso que esses móveis estão aqui? É por acaso que o sofá da direita é verde e o da esquerda é Bordeaux? Por acaso, não é? Pois experimente trocá-los de lugar e verão o que acontece. Este bronze aqui também é por acaso. E esse calor é por acaso? O que lhe digo é que tudo isso foi preparado com carinho, nos mínimos pormenores. Este aposento estava à nossa espera. Mas como assim? Tudo aqui é tão feio, é tão... É tão duro, é tão anguloso. Eu tinha horror aos ângulos. Então pensa que eu vivia num salão segundo império. Então é tudo previsto. Tudo. E nós combinamos com isso tudo. Não ser por um acaso que a senhora está à minha frente. Que é que eles esperam? Ah, não sei. Mais eles esperam. Eu não posso tolerar que esperem qualquer coisa de mim. Isso me dá logo uma vontade de fazer o contrário. Ah, então faça. Faça. Nem ao menos sabem o que querem. É insuportável. E por causa de vocês dois. De vocês dois, qualquer coisa tem de me acontecer. Por causa de vocês dois. Havia rostos que falavam logo. Os seus não dizem nada. Então diga, por que é que estamos juntos? Já disse tanta coisa? Vá até o fim. Eu não sei de nada disso. Eu não sei absolutamente nada. Precisa saber. Se um de nós tivesse ao menos a coragem de dizer... O quê? Estela! O que é? O que é que foi que a senhora fez? Por que que a mandaram pra cá? Mas eu não sei. Eu não sei absolutamente nada. Pergunta-me eu mesmo se tudo isso não será um grande equívoco. Inês, nada de risadas. Penso só na quantidade de pessoas que... Que se ausentam cada dia. Chegam aqui aos milhares e têm de tratar com subalternos, com empregados sem instrução. Como quer que não haja um grande equívoco? Não dê risadas, não. E o senhor, José? Diga alguma coisa. Se enganaram no meu caso, poderiam ter muito bem se enganado no seu. E no seu caso também, Inês. Não será melhor pensar que estamos aqui por um equívoco? Isso é tudo que você tem a nos dizer? O que mais quer saber? Eu não tenho nada a esconder. Eu era órfã e pobre e educava meu irmão mais moço. Um velho amigo de meu pai me pediu em casamento. Era rico e bom. Eu aceitei. O que faria a senhora no meu lugar? Meu irmão era doente. Sua saúde reclamava os maiores cuidados. Seis anos vivi com meu marido sem o menor contratempo. Há dois anos encontrei aquele que eu devia amar. Reconhecemos-nos imediatamente. Ele queria fugir comigo e eu recusei. Depois, tive minha pneumonia e é tudo. Invocando certos princípios, talvez haja quem possa me culpar por ter sacrificado a um velho a minha mocidade. Você acha que isso é um crime, José? Claro que não. E a senhora acha que seja um crime viver seguindo seus princípios? Quem poderia censurá-lo por isso? Eu dirigi um jornal pacifista. Rebentou a guerra. O que fazer? Todos os olhos estavam grudados em mim. Vamos ver se ele terá coragem? Pois tive. Cruzei os braços e eles me fuzilaram. Que crime há nisso? Que crime? Não, não há crime. O senhor é... É um herói. E a sua mulher, José? O que é que tem ela? Eu a tirei da Sargito. Está vendo? Está vendo, Inês? Ah, eu estou vendo. Eu estou vendo. Para quem está representando esta sua comédia? Se estamos só entre nós? Entre nós. É. Entre assassinos. Estamos no inferno, minha filha. E aqui não pode haver erros. E não se condena ninguém a todos. Cala a boca! Ah, no inferno! Condenados! Condenados! Cala a boca! Faça o favor de se calar. Eu proíbo a de empregar expressões tão grosseiras. Ai, condenada a Santinha. Condenado. O herói sem mácula. Tivemos nossos momentos de prazer, não é verdade? Houve pessoas que sofreram por nós até a morte. E isso nos divertia bastante. Agora, temos de pagar. José levanta a mão e ameaça a Inês. Vai se calar ou não? Ah! Agora compreendo por que nos puseram junto. Olha, você toma muito cuidado com o que você vai dizer. Vamos ver como é tolo. Tolo como tudo. Não existe tortura física, não é mesmo? E no entanto, estamos no inferno. E ninguém mais chegará. Ninguém. Temos de ficar juntos, sozinhos, até o fim. Não é isso? Não quer dizer que há alguma coisa que faz falta aqui. O carrasco. Ah, eu pensei. Pois é. Fizeram uma economia de pessoal. Só isso. São os próprios fregueses que se servem. Como nos restaurantes por quilo, sabe? O que quer dizer? Cada um de nós é o carrasco para os outros dois. Pois eu não serei o carrasco de ninguém. Não lhes desejo mal e nada tenho a ver com as senhoras. Nada. É muito simples. Vejam só. Cada qual no seu canho. Esse é que é o jogo. A senhora aqui, a senhora ali e eu lá. E silêncio. Nenhum pio. Não é difícil, não é mesmo? Cada um de nós tem muito o que se incomodar consigo mesmo. Acho que eu seria capaz de passar 10 mil anos sem falar. É preciso que eu me calhe? É sim. E então estaremos salvos. Calar-se. Olhar em si mesmo. Jamais erguer a cabeça. Estão de acordo? De acordo. De acordo. Então, adeus. Vai até o seu sofá. Senta. Esconde o rosto entre as mãos. Inês fica introspectiva. Nesse meio tempo, Estela se maquia. Depois disso, começa a procurar algo por todos os lados da sala. Remexe de um lado para o outro a sua bolsa. Olha para José. O senhor terá um espelho? José continua com o rosto entre as mãos. Um espelho? Um espelhinho de bolso? Não importa. Se me deixam sozinha, pelo menos arranjem-me um espelho. É, eu tenho um espelho aqui na minha bolsa. Ah, não está mais. Deve ter ficado com ele no depósito. Ai, que aborrecimento. O que tem? Ai, eu sinto uma coisa esquisita. Com a senhora também não é assim. Quando não me vejo, por mais que eu me apalpe, eu fico na dúvida se existo mesmo, assim, de verdade. Tem sorte. Eu sempre me sinto interiormente também. Ah, sim. Interiormente. Tudo que se passa na cabeça é tão vago que me dá sono. Meu quarto tem seis espelhos grandes. Estou vendo todos. Estou vendo. Mas eles não me veem. Eles refletem a penteadeira, o tapete, as janelas. Como é vazio um espelho que não estou. Quando eu falava, sempre dava um jeito para que houvesse um espelho e eu pudesse me ver. Eu falava e me via falar. Porque assim, eu me via como todos os outros me viam. Por isso, ficava acordado. Ai, meu Rouge. Tenho certeza que pintei mal. Eu não posso ficar sem espelhos por toda a eternidade. Quer que eu lhe sirva de espelho? Venha. Convido a vir a minha casa. Sente-se aí no meu sofá. Mas... Passamos de conta que ele não existe. Nós vamos nos fazer mal. Foi a senhora quem disse. Acha que eu posso querer o seu mal? Ah, sabe-se lá... Você é quem vai me fazer mal. Ah, mas que importa. Já que é preciso sofrer, que seja por você. Sente-se. Chega mais perto. Mais, mais perto. Isso. Agora, olha nos meus olhos. Está se vendo neles? Estou tão pequenininha. Eu vejo-me muito mal. Ah, mas eu vejo você inteirinha. Faça-me perguntas. Nenhum espelho será mais fiel que eu. José, por favor. Não estamos incomodando com a nossa tagarelice? Ah, deixa em paz. Com ele não se conta mais. Estamos sozinhas. Esqueceu? Vai, vai. Faça-me perguntas. Bom... Eu pintei bem meus lábios. Deixa eu ver. Não, não muito bem. Bem que eu desconfiava. Felizmente, ninguém me viu. Eu vou pintar de novo. É, melhor. Não, não, assim não. Acompanhe os desenhos dos seus lábios. Vai, deixa que eu vou te ajudar. Eu te ajudo. Assim... 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 Ai... Pronto. Tá bem. Tão bem como estava quando eu cheguei. Muito melhor. Mais pesado. Mais cruel. Ah... Essa boca de inferno. Como é desagradável não poder julgar-me a mim mesma. A senhora jura? Jura que está bom? Você não quer me tratar por você? Você jura que está bom? Ah, você é linda. Mas será que a senhora tem bom gosto? Ou o meu gosto? Ai, como é desagradável. Como é desagradável. Tenho sim. Eu tenho sim o seu gosto. Porque você me agrada. Olha bem pra mim. Sorria. Eu também não sou feia. Será que não valho mais do que um espelho? Ai, não sei. A senhora me intimida. Minha imagem nos espelhos era domesticada. Eu a conhecia tão bem. Eu vou sorrir. Meu sorriso irá até o fundo das suas pupilas. E Deus sabe o que será dele. E quem impede você de me domesticar? Não quer mesmo me tratar por você? É, que custa-me tanto tratar as mulheres por você. É, e particularmente as empregadas do correio, imagina. O que é que você tem aí no seu rosto? Embaixo é uma mancha vermelha. Mancha vermelha? Ai, que horror. Onde? Aqui, ó. Ó, aqui. Eu sou o espelho que atrai as cotovias, minha pequena cotovia. Não há vermelhidão alguma, nem sinal, hein? Que tal se o espelho começasse a mentir? Ou se fechasse os olhos? Se não quisesse olhar, o que faria você de toda essa beleza? Vamos, não tenha medo. Eu preciso olhar pra você. Meus olhos ficarão sempre abertos. Sempre abertos. E eu serei boazinha. Mas tem que dizer você. Você gosta de mim? Ah, muito. Eu queria que ele também olhasse pra mim. Sim? Porque é homem. Ah, José, o senhor ganhou. Olhe pra ela de uma vez. Abasta dessa palhaçada. O senhor não perdeu uma palavra do que diziam. Diz bem. Nenhuma palavra. Por mais que enterrasse os dedos nos ouvidos, as senhoras falavam dentro da minha cabeça. Quer me deixar em paz agora? Eu não tenho nada com a senhora. Ah, e com essa pequena? Tem alguma coisa? Percebi a sua manobra. Foi para interessá-la que o senhor tomou esses ares de importância. Já disse que me deixe. Alguém no jornal está falando de mim e quer ouvir. Essa pequena não me interessa. Pode ficar tranquila? Obrigada. Eu não pretendia ser grossa. Grosseiríssimo. De pé e de frente uns com os outros. Ah, mas tá aí. Eu já tinha pedido que vocês se calassem. Foi ela quem começou. Veio me oferecer o espelho sem que eu tivesse pedido nada. Nada. Apenas se esfregava nele e fazia tudo para que ele olhasse para você, né? E daí? Vocês estão loucas? Não estão vendo onde vamos parar? Calem-se de uma vez. Vamos nos sentar de novo, calmamente. Fechar os olhos e cada qual procurará esquecer a presença do outro. Ele se senta de novo. Elas voltam para os seus lugares. Ah, esquecer. Que infantilidade. Eu sinto até nos meus olhos. O seu silêncio grita nas minhas orelhas. Pode soldar a boca. Pode cortar a língua. Será que por isso o senhor deixaria de existir? Faria parar esse seu pensamento que eu tô ouvindo que faz tic-tac-tic-tac como um despertador? E eu sei que o senhor ouve o meu. É inútil se encolher todo no sofá. O senhor está por toda parte. Os sons me chegam sujos. Porque o senhor os ouvia quando passavam. O senhor roubou meu próprio rosto até. O senhor conhece o meu rosto e eu não. E ela? Ela. O senhor a roubou de mim. Se estivéssemos sozinhos, pensa que ela me trataria como trata? Não, não. Tire essas suas mãos da cara. É cômodo, não é? Mas eu não deixo. O senhor ficaria aí, insensível. Mergulhado em si mesmo, como um Buda. Eu? De olhos fechados. Sentindo que ela lhe dedica todos os ruídos de sua vida. Até mesmo o farfalhar do seu vestido. E lhe manda sorrisos que o senhor não vê. Ah, nada disso. Eu quero escolher o meu inferno. Olhar para o senhor sem assombro e lutar de rosto no... Tá bem. Estou vendo que era preciso chegar a esse ponto. Eles manobram conosco como se fôssemos criancinhas. Ah, se me tivessem alojado entre os homens. Os homens sabem se calar. Mas não se deve exigir muito. Se aproxima de Estela e acaricia o queixo dela. Então, menina. Eu sou do seu gosto. Dizem que você estava de olho em mim. Ah, não me toque. Olha, vamos ficar à vontade. Eu gostava muito de mulheres, sabe? E elas de mim, muito. Não temos mais nada a perder. Coridez pra quê? Fiquemos à vontade. Daqui a pouco, estaremos nus. Deixe-me em paz. Nus. E eu avisei em tempo. Não lhes perdi nada. Nada mais do que paz e um pouco de silêncio. Enterrei os dedos nos ouvidos. Pelo amor de Deus, ele era um covarde. Gomes falava de pé entre as mesas. Todos os camaradas do jornal ouviam. Em mangas de camisa. Eu queria entender o que diziam. Era difícil. Os acontecimentos da Terra passam tão depressa. Vocês querem ou não calar-se? Bom, agora acabou-se. Ele já não está falando o que pensa de mim. Entrou de novo na sua cabeça. Pois bem. Temos de ir até o fim. E nus. Preciso saber com quem estou lidando. Já sabe. Agora já sabe. Enquanto cada um de nós não confessar por que foi condenado, nada saberemos. Você aí, loira. Comece. Por que foi? Digo por quê? A sua fraqueza pode evitar catástrofes. Quando conhecermos as nossas sujeiras todas... Vamos, por que foi? Eu digo que ignoro tudo. Eles não quiseram me contar. Eu sei. A mim também não quiseram responder. Mas eu me conheço. Tem medo de ser a primeira a falar? Tudo bem, eu começo. Eu não sou boa coisa. Está certo. Sabe-se que o senhor desertou. Deixe disso. Nunca fale isso. Nunca. Eu estou aqui porque eu torturei a minha mulher. E apenas isso. Durante cinco anos. Naturalmente, ela ainda está sofrendo. Lá está ela. Senhora? Assim que falo dela, começo a vê-la. É Gomes que me interessa e é ela que vejo. Onde está Gomes? Durante cinco anos, sabe? Aqui estão as roupas. Eles me entregaram as minhas roupas. Ela está sentada perto da janela e pôs o meu paletó sobre os joelhos. O paletó dos doze buracos. O sangue parece ferrugem. As bordas dos orifícios estão chamuscados. Ah! É uma peça de museu. Um paletó histórico. E dizer que eu usei aquilo. Você vai chorar? Vai acabar por chorar? Eu entrava em casa bêbado como uma cabra, com cheiro de vinho e de mulher. Ela me havia esperado a noite toda e não chorava. Nenhuma palavra de censura, naturalmente. Apenas seus olhos. Seus olhos grandes. Não me arrependo de nada. Pagarei, mas não me arrependo. Cai neve lá fora, mas você vai chorar, afinal. É uma mulher que tem vocação para amar. Por que fez ela sofrer? Porque era fácil. Uma palavra bastava para fazê-la mudar de cor. Era muito sensível. E nenhuma censura. Eu sou muito implicante. Eu esperava. Esperava sempre mais nada. Nenhum choro. Nenhuma censura. Eu a tinha tirado da sarjeta, entendem? Ela passa a mão pelo paletó sem olhar. Os seus dedos procuram os buracos, as cegas. O que é que você aguarda? O que é que você espera? Digo-lhe que não me arrependo de nada. Enfim, ela me admirava demais. Entendem isso? Não. A mim ninguém admirava. Tanto melhor. Tanto melhor para a senhora. Tudo isso pode parecer abstrato. Pois bem, eis um caso pitoresco. Eu tinha instalado em casa uma mulher. Ah, que noites. A minha mulher dormia no primeiro andar. De certo, ouvia tudo. Era a primeira a se levantar. E como nós ficávamos deitados até tarde, ela nos trazia café com leite na cama. Mas o cafajeste... Pois é. O cafajeste bem amado. É, rapaziada. Vocês estão ligados? Não, não é nada. É o Gomes. Mas não está falando de mim. Um cafajeste, a senhora estava dizendo? Claro. Senão, o que estaria eu fazendo aqui? E a senhora? Bem, eu era o que eles chamavam por lá de uma mulher condenada. Já condenada, não é verdade? Por isso, não houve grandes surpresas. E é só? Não. Há também aquele caso da Flora. Mas é uma história de mortos. Três mortos. Primeiro ele, depois ela e eu. Não sobrou ninguém. Eu estou tranquila. Apenas o quarto. De tempos em tempos eu vejo o quarto. Vazio de janelas fechadas. Ah! Afinal, tiraram os lacres. Alugas. Está para alugar. Tem um letreiro pregado na porta. É irrisório. Três? A senhora disse três? Três. Um homem e duas mulheres? Sim. Como? Ele se matou? Ele? Seria incapaz disso. E não é que não tivesse sofrido, não. Ficou debaixo de um bom desmagado. Que brincadeira. Eu morava na casa deles. Ele era o meu primo. Flora era loira? Loira? Estela, sabe de uma coisa? Eu não me arrependo de nada. Mas não me agrada contar essa história, não. Vamos, vamos. Você foi ficando com nojo dele? Pouco a pouco. Uma palavra aqui, outra ali. Por exemplo, fazia barulho quando bebia. Soprava pelo nariz, dentro do copo. Ah, coisinhas. Era um coitado vulnerável. Por que está rindo? Porque eu não sou vulnerável. Isso não se sabe. Eu me interessei por ela. Ela viu nos meus olhos. Enfim, eu tive que ficar com ela. Tomamos um quarto no outro extremo da cidade. Bom, mas e aí? Ah, então aconteceu aquele bonde. Eu dizia sempre. Está vendo, meu bem? Nós o matamos. Eu sou o má. E eu também. Não. O senhor não é mau. É outra coisa. Eu sim. Eu sou o má. Quer dizer, preciso do sofrimento dos outros para existir. Uma... É uma tocha. Uma tocha nos corações. Quando eu estou sozinha, eu me apago. Durante seis meses, eu ardi no coração dela. Queimei tudo. Uma noite, ela se levantou. Foi abrir a torneira de gás sem que eu percebesse. Depois voltou e se deitou ao meu lado. Hum. E foi? É, nada. É que isso aí não está direito. É, não está direito mesmo. E daí? É, tem razão. E você, Estela? Você agora? O que foi que você fez? Bom, já disse que eu não estou sabendo de nada. Por mais que me pergunte... Bem, então vamos ajudá-la. Aquele sujeito de cara arrebentada. Quem era? Que sujeito? Aquele de quem você tinha medo quando chegou aqui. Você sabe bem. Era um amigo. Era um amigo. Bom, e por que tinha medo dele? Olha, o senhor não tem o direito de me interrogar. Foi por sua culpa que ele se matou. Ah, que absurdo. A senhora está maluca. Está louca. Então por que é que ele te metia tanto medo? Deu um tiro na cara? Foi por isso que ele lhe arrancou a cabeça? Cala a boca! Calem-se! Calem-se os dois! Foi por sua causa. Foi por sua causa. Ah, um tiro por sua causa. Me deixem em paz. Eu tenho medo de vocês. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Vai até a porta e tenta abrir. Pode ir. Eu não quero outra coisa. O problema é que a porta está fechada por fora. Estela aperta a campainha. Nada acontece. Estela se encosta na porta. Vocês são ignóbis. Perfeitamente ignóbis. E daí? Então o tal sujeito se matou por sua causa. Era seu amante? É claro que era seu amante. E queria você só para ele, não é isso? Dançava tango como um profissional. Mas era pobre. Imagina. Estamos perguntando se ele era pobre. Sim, era pobre. Além disso, você tinha de zelar pela sua reputação. Um dia ele chegou, suplicou e você fez troça. Hein? 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 Você fez a troça. Foi por isso que ele se matou. Era com esses olhos que você olhava para a Flora? Era. Estão completamente errados. Ela se arruma e se encara encostada sempre na porta. Ele queria que eu tivesse um filho. Pronto. Estão contentes. E você? Não queria? Não queria, mas a criança veio mesmo assim. Eu fui passar cinco meses na Suíça e ninguém soube de nada. Era uma menina. Rogério estava ao meu lado quando ela nasceu. Achava interessante ter uma filha. Eu não. E depois? Depois havia um balcão sobre o lado. Arranjei uma pedra grande. Ele gritava. Estela, por favor, eu suplico. E eu o detestava. Ele viu tudo. Debruçou-se no balcão e viu os círculos concêntricos na água do lado. Depois? Nada mais. Voltei a Paris e ele fez o que ele bem entendeu. Estourou os miolos? Isso mesmo. Mas não era preciso fazer isso. Meu marido não desconfiava de nada. Eu tenho... Eu tenho ódio de vocês. Eu... É inútil. Que covarde que eu sou. Que covarde. Aqui as lágrimas não correm. Se soubessem como eu tenho ódio de vocês. Ai, coitadinha. Coitadinha. José, acabou-se o inquérito. Não adianta ficar com a sua cara de carrasco aí, não. De carrasco. Eu daria tudo pra me ver no espelho. Que calor! Faz que vai tirar o paletó. Ah, desculpa. Coloco o paletó de novo. É, tanto faz. Pode ficar com a manga de camisa agora. Tira o paletó e o joga no sofá. Está bem. Não me queira mal, Estela. Eu não lhe quero mal. E a mim? Você quer mal? Sim. Pois é, José. Estamos nus. Está enxergando melhor agora? Não sei. Talvez um pouquinho melhor. Será que a gente não poderia experimentar ajudar-nos uns aos outros? Não preciso que me ajude. Inês, eles emaranharam todo o fio. Se você fizer o menor gesto, se erguer as mãos pra se abanar, Estela e eu sentiremos o abalo. Nenhum de nós pode se salvar sozinho. Temos de nos perder juntos ou nos desembaraçar juntos. Escolha. Que tal? Já alugaram. As janelas estão escancaradas. Há um homem sentado na minha cama. Já alugaram. Entre, entre, não faça cerimônia. É uma mulher. Ela se dirige a ele e pousa as mãos nos seus ombros. O que é que estão esperando pra acender a luz? Não se enxerga mais nada. Será que vão se beijar? Oh, esse quarto é meu. É meu. Por que eles não acendem a luz? Já não posso vê-los mais. O que é que eles estão cochichando? Será que ele vai acariciar ela na minha cama? Ela lhe diz que é meio-dia e que o sol está forte. Mas será que eu estou ficando cega? Pronto. Acabou-se. Não vejo e não escuto mais. Pois é. Acho que com a terra está tudo acabado. Nada de álibi. Ai, eu sinto-me vazia. Agora eu estou morta de verdade aqui. O que você estava dizendo mesmo? Falava em me ajudar, não é? É. A quê? A estragar o joguinho deles. Não, troco de quê? Você me ajudará. É preciso muito pouco. Apenas um pouquinho de boa vontade. Boa vontade? Aonde é que eu vou achar isso? Eu estou podre. E eu? Mas e se experimentássemos assim mesmo? Eu estou ressequida. Eu não posso receber nem dar. Como quer que eu ajude? Um galho morto, o fogo o devora. Flora era loira. Você sabe, por acaso, que essa pequena aqui vai ser o seu carrasco? É possível que já tenha desconfiado disso? Com ela é que eles vão pegar você. Quanto a mim, eu... Ela não me interessa. Ao passo que com você... É o quê? É uma armadilha. Eles estão à espreita pra ver se você cai. Bem, sei. E você? Você é outra armadilha. Pensa que eles não previram todas as suas palavras e que debaixo delas não há alçapões que nós não vemos? Tudo é armadilha, Zezinho. Mas o que importa? Eu também sou uma armadilha. Uma armadilha pra ela. Quem sabe se sou eu quem vai pegá-la, hein? Não vai pegar coisa alguma. Somos cavalinhos de pau que correm atrás do outro sem nunca alcançar o que perseguem. Acredite, eles prepararam tudo. Solte-se, Inês. Abre as mãos. Largue a presa. Do contrário, você fará a infelicidade de todos nós. Será que eu tenho cara de quem larga a presa? Eu sei o que me espera. Eu vou arder. Estou ardendo. E sei que isso não será meu fim. Eu sei de tudo. Pensa que eu largarei a presa. Eu vou tê-la. Ela há de ver você pelos meus olhos, como Flora via o outro. Que tem você de falar sua desgraça? Eu digo que sei tudo e nem sequer posso ter pena de mim. Ah, uma armadilha. Uma armadilha. Naturalmente cai numa armadilha. E daí? Se eles estão contentes, muito melhor. Eu posso ter pena de você. Tomando-a pelos ombros. Olha pra mim. Estamos nus. Nus até os ossos. E eu conheço você até o fundo do coração. É um elo entre nós. Acredita que ele queira fazer mal? Não me arrependo de nada. Não me queixo. Eu também estou ressequido. Mas de você eu posso ter pena. Não me toque. Eu detesto que me toquem. Fica aí com essa sua piedade. Vamos. A você também, José. Há muitas armadilhas neste quarto. Pra você. Preparadas pra você. É melhor se meter com a sua vida. Se você nos deixar, a essa pequena e a mim, completamente em paz, eu tratarei de não prejudicar você em nada. Juro. Está bem. José. Socorro, José. O que quer de mim? A mim você pode ajudar. Entenda-se com ela. Inês vai para trás de Estela sem tocá-la. Estela olha pra José que não devolve o olhar. Por favor, o senhor me prometeu. O senhor me prometeu. José, depressa. Depressa, eu não quero ficar sozinha. Olga levou-o ao baile. Quem foi que ela levou? Pedro. Estão dançando juntos. Quem é Pedro? É um bobinho. Ele gostava de mim. Ela o levou ao baile. Você gosta dele? Ah, senta-se de novo. Ela está exausta. Por que ela dança a não ser pra emagrecer? É claro que não. É claro que eu não gostava dele. Ele tem 18 anos. Eu não sou nenhuma papa-anjo. Então deixe-os. Por que se incomodar com isso? Ele era meu. Nada mais é seu sobre a terra. Ele era meu. Sim, era. Experimente tocá-lo. E experimente tocá-lo. Olga sim, pode tocá-lo, não é mesmo? Não é? Pode pegar suas mãos, roçar os seus joelhos. Ela empurra contra ele o peito enorme. E é barulho? Ela respira no seu peito. Pequeno polegar. Pobre pequeno polegar. O que está esperando pra dar uma gargalhada? Ai, bastava um, bastava um olhar meu e ela não se atreveria nunca mais. Será que não sou mesmo mais nada? Mais nada. E não há nada a mais de você na terra. Tudo quanto tem está aqui. Quer a faca de cortar papel? Quer bronze? O sofá azul é seu. E eu, meu bem, sou sua pra ser. Ah, minha? Mas qual é de vocês que teria coragem de me chamar de água viva? A vocês não se pode enganar. Vocês sabem que sou um lixo. Pense em mim, Pedro. Só em mim. Defenda-se. Enquanto você pensar a minha água viva, minha querida água viva, eu não estarei aqui senão pela metade. Não serei senão meio ocupada. Serei água viva aí, perto de você. Ai, ela está vermelha como um tomate. Ora, isso é impossível. Tantas vezes nós nos rimos dela juntos. A música é essa? Ai, eu gostava tanto dela. Ah, é São Luís Blux. Pois que dancem, dancem. José, você havia de se divertir se pudesse vê-la. Ela nunca saberá que eu estou vendo. Estou vendo você. Estou vendo. Estou vendo você com esse penteado desmanchado, essa cara transtornada, pisando nos pés dele. É de morrer de rir. Vamos, mais depressa, mais depressa. Ele me dizia, você é tão leve. Ela, a puxa, a empurra, é indecente. Aviso você que estou vendo. Ela pouco se importa e dança através do meu olhar. Nossa querida Estela. Que nossa querida Estela. Ora, cale-se. Nem sequer chorou uma lágrima durante meu enterro. Ela disse a ele, nossa querida Estela. Tem coragem de lhe falar de mim. Vamos, atenção ao compasso. Ela nunca seria capaz de dançar e falar ao mesmo tempo. Mas o que é que é? Não, não lhe conte nada. Fique com ele. Leve-o, guarde-o, faça dele o que quiser, mas não lhe conte nada. Bom, pois bem, agora pode ficar com ele. José, ela contou tudo. Rogério, a viagem à Suíça, a criança, ela contou tudo. Nossa querida Estela não era. Nossa querida Estela não era. Não, não. De fato, não era. Ele sacode a cabeça com um ar tristonho, mas não se pode dizer que a notícia o transtornou. Fique com ele agora. Eu não vou disputar com vocês aqueles longos cílios e aquele ar de menina que ele tinha. Minha água viva. Ai, ele me chamava de sua água viva. De seu cristal. Pois o cristal se quebrou em migalhas. Minha querida Estela. Vamos, atenção ao compasso. Eu daria tudo no mundo para voltar um instante à terra. Só um instante para dançar. Eu já não estou ouvindo bem. Apagaram-se as luzes. Mais alto. Ai, como está longe. Eu não ouço mais nada. Nunca mais. A terra me abandonou. José, olhe para mim. Me abrace. José. Entenda-se com ela. Não fuja. Você não é homem. Vamos, olhe para mim. Não desvie os olhos. Será tão difícil? Meus cabelos são de ouro e alguém se matou por mim. Eu lhe peço. Você tem que olhar para qualquer coisa. Se não for para mim, será para o bronze, para os sofás. Vale mais a pena olhar para mim, apesar de tudo. Peço-lhe que se entenda com ela. Ela não conta. É uma mulher. Eu não conto, mas minha cotovia, há muito tempo que você está abrigada no meu coração. Não tenha medo. Olharei para você sem parar. Sem estremecimento de pálpebras. Você viverá no meu olhar com uma lantejoula num raio de sol. Um raio de sol. Ah, não, amole. Há pouco você quis me pregar uma peça e viu que não deu certo. Estela. Minha água viva. Meu cristal. Seu cristal? É grotesco. A quem você quer enganar? Todo mundo sabe que atirei a criança pela janela. O cristal está em pedacinhos. No chão. E não me importo. Eu sou apenas uma pele. E minha pele não é para você. Venha. Você será o que você quiser. Água viva. Água suja. Será quem você quiser. Ora, largue-me. Você não tem olhos. O que hei de fazer para que você me deixe? Estela, cospe no rosto de Nessa. José, você me paga. Então você quer mesmo um homem? Um homem, não. Você. Ah, não me venha com essa. Qualquer um serviria. Eu vim parar aqui, então tem de ser comigo. Bom? José se volta para Estela e a segura nos ombros. Bem sabe que eu não tenho nada do que você gosta. Não sou um bobinho e nem danço tanto. Eu aceito como você é. Talvez eu o transforme. Eu duvido. Eu serei distraído. Tenho muitas outras coisas em que pensar. Que coisas? Para você não seriam interessantes. Eu vou me sentar no sofá. E esperar que se ocupe de mim. Cadela. Ele nem mesmo é bonito. Não ouça o que ela diz, José. Ela não tem olhos. Não tem ouvidos. Ela não existe. Eu darei a você o que puder dar. Não é muito. Amor, não. Eu conheço você demais. Você me deseja? Sim. Então é quanto me basta. Pois então... Estela. José. Vocês perderam o juízo. Eu estou aqui. Estou vendo. E daí? Vocês não podem. Diante de mim. Vocês. Vocês não podem. Por que não? Eu sempre me despi diante da minha criada de quarto. José, deixa. Deixa. Não a toque com essas suas mãos sujas de homem. Basta. Eu não sou nenhum cavaleiro e não me importa de bater numa mulher. Você prometeu, José. Você me prometeu. Por favor, você me prometeu. Foi você que faltou com a palavra. Ela se afasta até o fundo da sala. Façam o que quiserem. Vocês são os mais fortes. Mas se lembrem. Eu estou aqui olhando. Não tirarei os olhos de você, José. Terá de beijá-la sob o meu olhar. Ai, que ódio que eu tenho de vocês. Amem-se. Amem-se, vão. Estamos no inferno. E a minha vez chegará. Durante a próxima cena, ela olhará sem nada dizer. Eu disse que não se importasse com ela. Não se trata dela. Gomes está no jornal. Fecharam as janelas. Quer dizer que já é inverno. Seis meses. Faz seis meses que ele me... Não lhe avisei que eu poderia ficar distraído. Eles estão tremendo de frio. Não tiraram os paletós. É esquisito que estejam com tanto frio por lá. E eu aqui com tanto calor. Dessa vez é de mim que ele está falando. Pelo menos, me conte o que ele está dizendo. Nada. Não está dizendo nada. É apenas um safado. Um safado, ora. Vamos tratar de nós. Você gostará de mim? Ah, quem sabe. Terá confiança em mim? Ah, que pergunta boba. Você não sairá dos meus olhos e não é com Inês que irá me enganar. É evidente. Eu me referia a uma outra confiança. Vá, vá. Diga logo o que quiser. Eu não estou nem aí para me defender. Estela, eu preciso que você tenha confiança em mim. Ah, que complicação. Mas você tem minha boca, meus braços, meu corpo inteiro. Seria tudo tão simples. Minha confiança? Mas eu não tenho confiança para oferecer. Para exigir assim, minha confiança deve ter feito algo de muito ruim. Eles me fuzilaram. Já sei. Você se recusou partir. E daí? Não. Eu não me recusei propriamente. Ele fala bem. Sabe atacar. Mas não diz o que se deveria fazer. Então eu haveria de entrar pela casa do general e dizer, meu general, recuso-me a partir? Eu estaria preso. Eu queria poder manifestar-me. Sim, manifestar-me. Não queria que abafassem a minha voz. E eu? Estela, eu tomei o trem. Eles me prenderam na fronteira. Você queria ir para onde? Para o México. Pensava em lançar ali um jornal pacifista? E aí? Diga alguma coisa. Quer que eu diga? Você... Você fez bem. Já não queria combater. Ora, meu bem. Não adivinha o que eu devo responder? Você deve dizer que ele fugiu como um leão, meu bem. Porque ele fugiu. O seu Quiritinho. E é isso que o atorou. Fugir, partir. Diga como entender. Era natural que fugisse. Se você tivesse ficado, eles o agarrariam. Claro. Estela, acha que sou um covarde? Mas não sei, meu amor. Eu não estou na sua pele. Você é quem deve resolver. Eu não sei resolver. Afinal de contas, você deve se lembrar. Deve ter tido razões para fazer o que fez. Sim. Então... Mas será que essas razões eram de fato razões? Ai, como você é complicado. Eu queria me manifestar. Eu... Eu refleti maduramente. Será que as minhas razões eram de fato razões? Ah, esse é que é o caso. Será que as razões eram de fato razões? Você raciocinava. Não queria listar-se levianamente. Mas o medo, o ódio, todas essas sujeiras que a gente esconde também são razões. Vamos. Procure. Pergunte a si mesmo. Calhe-se. Pensa que eu esperei os seus conselhos? Eu andava na minha cela noite e dia. Da porta à janela. Da janela à porta. Eu era um espião de mim mesmo. Fui seguindo o meu próprio rastro. Tenho a impressão que passei uma vida inteira a me interrogar. Mas estava tudo consumado. Eu tomei o trem. Enquanto a isso, não há dúvida. Mas por quê? Por quê? Enfim, eu pensei. A minha morte é que vai decidir. Se eu morrer limpo, terei provado que não sou covarde. Como foi sua morte, José? Foi mal. Ora, apenas uma fraqueza corporal. Eu não me envergonho. Mas o fato é que tudo ficou no ar para sempre. Estela, vem aqui. Olhe bem para mim. Preciso que alguém olhe para mim enquanto estão falando de mim na terra. Eu gosto de olhos verdes. Olhos verdes? Essa é boa. E você, Estela? Gosta de covardes? Ai, se soubesse como pouco me importo com isso. Covarde ou não, contanto que saiba beijar. Eles abanam a cabeça fumando seus charutos. Estão chateados. Eles pensam. Garcia é um covarde. Pensam por pensar. Moles, fracos, sem convicção. Garcia é um covarde. Eis um que ficou decidido entre eles. E os meus companheiros. Daqui a seis meses começarão a dizer, covarde como Garcia. Vocês duas têm sorte. Na terra, ninguém se preocupa com vocês. Para mim, a vida é pior. José, e a sua mulher? Minha mulher? O que é que tem em ela? Está morta. Morta? É, eu esqueci de confiar. Ela morreu há pouco. Faz mais ou menos dois meses. De desgosto? De desgosto, é claro. De que queria que ela morresse? Ora, tudo vai bem. Ótimo. Acabou-se a guerra. A minha mulher morreu e eu passei as páginas da história. Meu bem, olhe para mim, querido. Toque em mim. José, me aperte. Deixe a sua mão sobre o meu peito. Deixe. Não se mexa. Que importa o que pensam de você. Um a um, todos hão de morrer. Esqueça-os. Só eu existo. Não. Não, eles não me esquecem. Hão de morrer, mas outros virão para repetir a história. Eu deixei a minha vida em suas mãos. Ai, você pensa demais. E o que quer que eu faça? Antes, eu agia. Ah, poder estar entre eles um dia só. Mas estou fora do jogo. Dão o baralho sem contar comigo. E tem razão, estou morto. Liquidado como um rato. Eu caí no domínio público. José. E você? Pois bem, escute, você vai me fazer um favor. Não, não, não diga que não. Eu sei que você há de achar esquisito que se possa pedir um favor a você, já que não está habituado a isso. Mas se quisesse, se fizesse um esforço, nós poderíamos nos amar de verdade. Veja só, são mil a repetir que sou um covarde. Mas o que são mil se houvesse uma alma, uma só, que afirmasse com todas as suas forças que eu não fugi, que eu não posso ter fugido, que eu tenho coragem, que sou um sujeito direito, tenho certeza de que isso me salvaria. Acredite em mim, eu ficaria gostando de você mais do que de mim mesmo. Idiota. Meu querido idiota. Então você pensa que eu seria capaz de amar um covarde? Mas você dizia... Eu estava brincando com você, eu gosto de homens, José, de homens de verdade, de pele áspera, mãos fortes, você não tem o queixo de um covarde, a boca de um covarde, você não tem a voz de um covarde, seus cabelos não são os de um covarde, e é pela sua boca, pelos seus cabelos que eu gosto de você. Verdade, verdade mesmo. Ué, quer que eu jure? Agora eu desafio a todos, aos que estão por lá e aos que estão por aqui. Estela, nós vamos sair do inferno. O que é que há? Ela não acredita em nada do que você está dizendo. Será que você é tão ingênua assim? Estela, acha que eu sou um covarde? Se você soubesse como ela está rindo das suas palavras. Inês, ora, não ouça o que ela diz. Se quer que eu confie em você, comece por confiar em mim. Ah, pois sim, pois sim. Confie nela. Ela precisa de um homem, acredite, de um braço de homem na sua cintura, de um cheiro de homem, de um desejo de homem, em olhos de homem. Quanto ao mais, ah, ah, para lhe ser agradável, ela seria capaz de dizer que você é o padre eterno. Estela, é verdade isso. Responda, é verdade. O que quer que eu diga? Eu não entendo essas coisas. Que irritante que é tudo isso. Mesmo que você fosse um covarde, eu gostaria de você. Pronto. Não basta isso. Eu tenho nojo de vocês. O que vai fazer? Vamos embora. Não irá muito longe. A porta está fechada. Pois eles terão de abrir. José. Estela, não se importe. A campainha está quebrada. Pois garanto que eles vão de abrir. Eu não aguento mais vocês. Não aguento mais. Vá. Eu tenho ainda mais longe de você do que dela. Eu não quero apodrecer nos seus olhos. Você é perigosa, mole. Você é um polvo, um pântano. Abre ou não. José, por favor, não vá. Eu não falarei mais. Eu deixarei você tranquilo, mas por favor, não vá. Inês mostrou as garras. Eu não quero ficar sozinha com ela. Arranje-se. Eu não lhe pedi que você viesse. Covarde. Você é realmente um covarde. Ah, então, minha cotovia, não está satisfeita? Para agradá-lo, você me cuspiu no rosto e brigamos por causa dele. Mas o desmancha prazeres vai-se embora. Vai nos deixar entre mulheres. Você não ganhará nada com isso, Inês. Se a porta se abrir, eu também irei. Pra onde? Não importa. O mais longe possível de você. Abram! Vamos, abram! Eu aceito tudo. As tenazes, o chumbo derretido, as pinças, os garrotes, tudo que queima, tudo que dilacera. Eu quero sofrer de verdade. Eu prefiro sem dentadas. Prefiro a chibata a esse sofrimento cerebral. Esse fantasma de sofrimento que roça, que acaricia e que nunca dói o bastante. Abre ou não. A porta se abre bruscamente. Então, José, pode ir. Eu não entendo. Por que essa porta se abriu? O que você está esperando, meu filho? Vá! Vá depressa! Não. Eu não vou. Então, qual de nós? Qual de nós três? O caminho está livre. Quem é que nos prende? É de morrer de... Nós somos inseparáveis. Inseparáveis? Estela, se atire sobre Meis pelas costas. José, ajude-me. Depressa, ajude-me. Vamos arrastá-la pra fora e fechar a porta. Ela vai ver. Estela! Estela, eu lhe peço. Fiquem comigo. Ai, não, no corredor, não. Não me atirem no corredor. Solte-a. Está louco? Ela tem ódio de você. Foi por causa dela que eu fiquei. Por minha causa? Bom, então fechem a porta. Faz dez vezes mais calor depois que ela se abriu. Por minha causa? Você sabe o que é um covarde? Sei, sei, sei. Você sabe o que é o mal? A vergonha? O medo? Houve dias em que você se enxergou até o fundo do coração e isso a deixava moída. E no dia seguinte não sabia o que pensar. Não conseguia decifrar a revelação da véspera. Sim, você sabe quanto custa o mal. E quando disse que sou um covarde, é com conhecimento de causa, não é? É. É a você que devo convencer. Você é da minha laia. Pensou, então, que eu me iria embora? Eu não poderia deixar você aqui, triunfante, com todos esses pensamentos na cabeça. Esses pensamentos que me dizem respeito. Quer mesmo me convencer? Não quero outra coisa. Já não os escuto mais, sabe? De certo é porque já não tem mais nada a ver comigo. Acabou-se. Estar que vá do caso. Nada mais sou sobre a terra, nem mesmo um covarde. Estamos sós agora, Inês. Só restam vocês duas para pensar em mim. Ela não conta, mas você... Você me odeia. Se acreditar em mim, poderá me salvar. Não será fácil. Empregarei nisso todo o tempo que for necessário. Você tem o tempo todo. O tempo todo. Escute. Cada qual tem o seu alvo, não é mesmo? Nunca liguei para dinheiro, para amor. Eu só queria ser um homem, um forte. Apostei tudo numa só cartada. Pode ser um covarde aquele que escolheu os caminhos mais perigosos. Pode-se lá julgar uma vida inteira por um único ato. Por que não? Durante 30 anos você sonhou que tinha coragem e se permitiu mil pequenas fraquezas. Porque aos heróis tudo é permitido. Que cômodo que era. Depois, na hora do perigo, encostaram você na parede e você tomou o trem para o México. Eu não sonhei com esse heroísmo. Escolhi-o. A gente é o que a gente quer ser. Prove, então. Prove que não era um sonho. Só os atos decidem sobre o que a gente quis. Eu morri cedo demais. Não me deram nem tempo para praticar os meus atos. Morre-se sempre cedo demais. Ou tarde demais. No entanto, a vida aí está. Liquidada. Já se deu o traço debaixo das parcelas. Resta fazer a soma. Você nada mais é do que a sua vida. Porra, mas sempre tem resposta para tudo. Nora, vamos. Não desanime. Deve ser fácil para você me persuadir. Procure argumentos. Faça um esforço. Então, como que é? Não disse que você era vulnerável? Agora vai pagar caro. Você é um covarde, José. Porque eu quero que você seja um covarde. Eu quero, compreende? Eu quero. No entanto, veja que fraquinha eu sou. Um sopro. Eu sou apenas o olhar que está vendo você. O pensamento incolor que está pensando em você. José abre a mão e faz que vai bater. Abrem-se agora essas mãos grossas de homem. A troco de quê? Não se agarram pensamentos com as mãos, querido. Vamos. Não tenho o que escolher. Tende me convencer. José. Que é? Vingue-se. Beije-me. Ela vai ficar danada. É verdade, Ness. Você me pegou. Mas eu te peguei também. José agarra, Inês. Covarde! Covarde! Vá se fazer consolar por mulheres. Dane-se, Inês. Dane-se. Ai, bonito, pai. Que belo, pai. Se você visse essa pata grossa achatada nas suas costas, machucando a carne e o vestido. Ele tem mãos. Está transpirando. Vai deixar que o vestido uma mancha azul. Dane-se. Dane-se. Aperte-me mais contra você, José. Ela vai estourar. Isso mesmo. Aperte-a bem forte. Aperte-a. Misture bem os seus calores. Que bom que é o amor, hein, José? É morno, profundo como o sono. Mas eu não deixarei você dormir. Não ouça o que ela diz. Está na minha boca. Eu sou toda sua. Sua. Então, o que é que você está esperando? Façam o que mandam. José, o covarde, tem nos seus braços Estela, a infanticida. Façam as apostas. José, o covarde, conseguirá beijá-la. E eu estou aqui vendo vocês, vendo vocês. Eu sozinha, toda uma multidão. A multidão, José. A multidão. Compreende? Seu covarde, covarde, covarde. É inútil fugir de mim. Eu não deixarei você, não. O que é que está procurando nos lábios dela? O seu esquecimento? Mas eu não esquecerei de você. E é a mim que você tem de convencer. A mim. Venha. Venha. Eu espero por você. Beija, Estela. Estela. Ele já desperta o seu abraço. É obediente como um cachorro. É um cachorrinho. Você não há de tê-la. Não ficará escuro nunca? Nunca. Você me verá sem. Sempre. Deixa Estela e se aproxima do bronze. Pois bem, é agora. O bronze está aí. Eu o contemplo e compreendo que estou no inferno. Digo a vocês que tudo estava previsto. Eles previram que eu haveria de parar em frente a este bronze. Tocando-o com minhas mãos. Com todos esses olhares sobre mim. Todos esses olhares que me comem. Ah. Vocês são só duas. Pensei que fossem muitas mais. Então é isso que é o inferno. Olha, eu nunca imaginei. Vocês se lembram? O enxofre, a fogueira, a grelha. Ai, que piada. Nada de grelha. O inferno. O inferno são os outros. Meu amor. Deixe-me. Ela está entre nós dois. Eu não posso amar quando ela me vê. Ah, é assim. Pois ela não nos verá mais. Pega a faca de cortar papel e começa a esfaquear. Ela não nos verá mais. Você está fazendo. Você está fazendo. Víbora. Você está fazendo o cacou louca. Bem sabe que eu já estou morta. Estela deixa cair o cortador de papel. Ineza pega e começa a despontar vários golpes. Morta. Escrota. Morta. Morta. Nem a faca. Nem o veneno. Nem a forca. Está tudo acabado. Compreende. Estamos juntos. Para sempre. Os três caem sentados. Cada um em seu sofá. Para sempre, meu Deus. Ai, que engraçado. Para sempre. José se levanta. Pois é. Vamos continuar? Vamos. Vamos.